E antes de falar desse caso de violência, a gente precisa explicar que o machismo não é só o que o policial fez quando ele deu um soco na estudante, porque ele supostamente estaria demorando no uso do aparelho da academia. Muitas vezes o machismo está na atitude de quem concorda com essa agressão. Um detalhe que chamou muito a nossa atenção é que nas redes sociais o agressor recebeu apoio de todos os lados, inclusive de muitas mulheres. E o nosso papel aqui, além de revelar os fatos, também colocar todo mundo para refletir um pouco. Em comentários postados nas redes sociais, muita gente defendeu a atitude do policial militar, flagrado por uma câmera de segurança da academia agredindo uma jovem de 18 anos com um soco no rosto. Um internauta normaliza a agressão e afirma que a moça agrediu o soldado primeiro. Uma mulher escreve que os dois erraram e sugere que a jovem é culpada pela própria agressão. Outro homem diz que a jovem só levou um soco porque antes agrediu um usuário da academia. As críticas vêm de homens e mulheres que julgam a agressão do policial como um justo revide a um empurrão dado pela jovem nele. Mas o que muita gente não viu é que antes da agressão, o policial militar encosta na barriga da jovem e ela reage com o empurrão. O homem reage com um soco violento e ela quase cai no chão. O policial ainda tenta agredir os amigos da vítima, que tentaram evitar que ele batesse mais uma vez nela. Em seguida, uma mulher aparece e segura o soldado. A violência teria sido motivada pelo uso de um aparelho de exercícios. A vítima teria dito para a mulher do soldado, que também treina ali na mesma academia, que ainda ia demorar um pouco para liberar o aparelho, onde ela estava fazendo séries de exercícios. E aí, ela teria passado a ser encarada pelo policial, que estava próximo. Para a psicóloga, chama a atenção o descontrole do agressor diante de um motivo tão banal. Homem bater em mulher? Errado. Acho que as pessoas têm que ter essa consciência. Ah, mas fulana provocou, mas fulana levou a isso, mas isso. Tá, e esse homem não tem autocontrole? Não estou julgando esse caso porque eu não sei, né? Nós estamos sabendo aí pelo movimento social, das redes sociais. Mas qual é o fator de autocontrole dentro das pessoas, ou deste homem específico? Qual é o controle? Porque se alguma coisa me deixa contrariado com a situação, porque isso é da vida adulta, nós vamos passar por frustrações a todo momento. Agora, como que eu gerencio isso? Isso é o grande fator. E isso não faz com que as pessoas vão lá e agridam, batam nas outras pessoas. Eu preciso gerenciar. Então, é inadmissível um homem bater numa mulher. Em nota, a academia disse que repudia qualquer tipo de violência e diz que o policial militar não faz mais parte do quadro de alunos da academia. Já a polícia militar afirmou que, ao saber dos fatos, determinou a instauração de um procedimento administrativo para apurar a atitude do soldado, que estava em horário de folga. A titular da Delegacia da Mulher de Aparecida explica que o caso não configura violência doméstica, mas retrata um machismo arraigado em nossa sociedade, que infelizmente ainda endossa e trata como normal o comportamento agressivo do homem contra a mulher. A gente vê aí uma reprodução do machismo, infelizmente, onde um homem não aceita uma mulher questionar algo, uma mulher se impor. E isso vem de séculos, infelizmente, a gente vive numa sociedade machista que tem as suas raízes num patriarcalismo, que tem ainda essa cultura vinda do século XVIII, onde a mulher era um objeto do marido. Então, infelizmente, o que nós vivemos hoje são resquícios de uma cultura que ainda se arrasta. Ai, essas imagens doem. E a Mônica observou bem que o contato físico partiu dele, até como uma forma de intimidação. É inadmissível bater em qualquer pessoa, pior ainda bater em mulher, pela desproporcionalidade da força. O empurrão que ele dá numa mulher, ele desmonta uma mulher. Então, é inadmissível o comportamento dele. E triste ver que pessoas concordam com isso, que convenientemente, porque está muito óbvio ali que ele empurrou ela primeiro, depois que ela deu um toque ali na barriga dele, só viram esse pequeno trecho para tentar justificar, achar que era normal. O contrário, até para ser justo. Ele encostou na barriga dela e ela empurrou ela. E ela empurrou ele. E ele reage dando um soco na cara dela, na frente de outras pessoas. É completamente injustificado. Que ele seja punido, até como forma de exemplo.